Olá, estamos começando mais um programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior Hoje estaremos apresentando um documentário sobre a cultura cigana Documentário este que foi produzido, foi realizado, né Pela Faculdade Arthur Sá, Herpe Neto de Petrópolis E o documentário foi dirigido pela Fátima Medeiros São Geral de Maria Isabel, Herpe de Rezende Chaves É um documentário muito interessante porque nos coloca de frente com a cultura cigana Uma cultura que a gente às vezes comete o erro de olhar muito mais com preconceito Do que com conhecimento sobre esta cultura É uma história muito interessante Que originou na Índia há muitos e muitos anos atrás E um povo nômade, né Que acabou se espalhando pelo mundo Os primeiros ciganos chegaram ao Brasil No início da colonização Em 1500 e... na metade dos anos 1500 Então vamos dizer É um documentário legal para a gente estar desvestindo o nosso preconceito em relação a esta raça E se permitir ter um conhecimento até que meio romântico Uma vez que essa cultura acaba despertando na gente assim muita fantasia, né Ao mesmo tempo que se tem um preconceito Mas tem um romantismo em cima da sua dança É uma coisa assim muito interessante Tem muitas coisas aí que vai assim nos surpreender Até mesmo, né Coisa que de repente poucas pessoas imaginam Mas o povo cigano pelo fato dele absorver a cultura Daquele país em que ele vive Hoje nós temos aqui no Brasil muitos ciganos que são evangélicos Uma coisa que de repente às vezes faz quase que um contraponto assim Pelo que a gente às vezes imagina Sem ter o conhecimento real Do que é a cultura cigana Eu espero que vocês gostem desse documentário E que sirva principalmente para a gente passar a ver o povo cigano De uma forma diferente Vamos ao documentário Cultura cigana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Minha família veio da Europa Como todos os ciganos do Brasil vieram da Europa, né Meus ancestrais, assim como os ancestrais de todos os ciganos São do mundo Não tem assim uma origem fixa Os pesquisadores afirmam que nós somos da Índia Acredito até que sejamos devido às similaridades Na verdade o povo cigano não tem uma pátria Não tem uma terra O cigano é um povo nômade A nossa característica é nômade Então nós estamos no mundo inteiro Hoje no Brasil Segundo pesquisas do governo federal Nós somos um milhão e quinhentos mil Mas existiram outras fontes Que constam só no estado de São Paulo Cinco milhões de ciganos Então a gente pode fazer aí uma média de três milhões de ciganos Basicamente isso, acredito São muitos ciganos Porque somos a parte cigana sedentária, né Dos clãs romani E nós e a parte calom, né Dos grupos, dos acampamentos do povo calom Então somos divididos em duas partes Então para fazer esse cálculo Teria que ser Todas as famílias romani entrevistadas E todas as famílias dos calões Então é um pouco trabalhoso, né Fazer um censo Mas basicamente seriam três milhões Uma pesquisa em São Paulo Fez cinco milhões de ciganos E uma outra do governo federal Um milhão de ciganos Então são fontes diferentes Mas passa de um milhão Aproximadamente três milhões e quinhentos mil ciganos no Brasil Contando entre calões e romes Desses dois grupos Basicamente seria isso Mas eu acredito que esse número ultrapasse Por conta do difícil rastreamento do governo Das pesquisas Como chegar nas famílias romani tradicionais Para conseguir chegar a esse número real O meu pai e minha mãe vieram da Iguoslávia Meu avô, parte de pai, veio primeiro E como tinha um pouco de ciganos daquela comunidade Que eles vêm assim, né Então ele voltou com meu pai com 18 anos Foi procurar lá os amigos Encontraram Minha mãe vieram para cá Ela veio com 13 para 14 anos Ficaram juntos até ele falecer Até 74 anos E aí eu comecei Eu já fui um dos ciganos Um dos primeiros ciganos Dentro daquele Daquela comunidade que veio da Iguoslávia O meu pai foi um dos primeiros ciganos dessa comunidade A se sidentarizar A comprar uma casa Aí meu pai se chamava Ele é brasileiro Ele é brasileiro Ele não mora mais A minha avó morava em acampamento Mas meu pai já morava em casa alugada Ainda existe uma Uma migração Que nem conhece, né Nós continuamos fazendo isso Mas tem casas alugadas Tem ciganos que ficam 4, 5 horas 4, 5 horas em São Paulo Vão para o Rio Grande do Sul Ainda fazem esse tipo de Não consegue ficar muito tempo no lugar Então isso é latente Isso é visceral Alguns afirmam que Escrito Os ciganos chegaram aqui Em 1564, 1565 Dito até os donos Esses foram ciganos extraditados Assim oficialmente Mas lógico Isso aí é questão de bom senso Na época Você chegando com as naus Para ir para um lugar estranho Que você tinha supostamente Presumido Que existia aqui O Brasil No continente Eles não iam mandar Seus valorosos Patriotas portugueses Com famílias e crianças No Manaus Para descobrir Uma terra Fazer uma viagem Que não sabe se Se teria a volta Naquela época Os ciganos não eram Bem-vindos também em Portugal Eram perseguidos E eles queriam se ver Livres dos ciganos Então quem vai nas naus Quais são as pessoas Que vão ajudar Nessa viagem Talvez sem volta Logicamente os ciganos Então vamos botar O máximo que puder Para fora do Portugal Vamos limpar Sempre assim Como fez Hitler Vamos limpar a sociedade Lógico que Os primeiros ciganos A chegarem aqui Eu vi várias entrevistas Já de professores Eu me assombro muito Que eles afirmam Que a população do Brasil O censo geográfico Em 1800 e pouco Na proclamação da república Ele para limpar O nome do Brasil Ele botou As raças que Formam a população no Brasil Indígena Branca e negro E o cigano Que vem nas naus Que segundo alguns Historiadores Seria inviável A colonização do Brasil Sem a presença dos ciganos Que eram os forjadores Homens que andam no mato A cavalo Em carroças Quem melhor do que eles Um cidadão português Cuidando de vacas E cabritos E tirando leite de vaca É isso que eles mandaria Para uma tese E saber onde Então essa é uma tese minha Que eu vou aprovar mais tarde Que existe Então foram A população brasileira Até o censo geográfico Eles têm que inserir o cigano E por ordem Indígenas Brancos E ciganos E negros Até o censo geográfico Quando foi Até a proclamação Da república Então ele limou Eles limaram o cigano Porque o O Brasil já estava sendo mal visto Foi o último país A fazer a abolição A abolição dos escravos Já tentavam Fazer embargos comerciais Então vamos limpar o nome do Brasil Aqui não tem nem ciganos Quer dizer Ladrões Velhacos Tapaceiros É um país limpo Então começou assim Então o nosso problema Da União Cigano Brasil É resgatar isso A autoestima Do nosso cigano E para ver isso Eu fiz até aqui Um quadro Onde eu converso Eu falo Que esses ciganos Todos eu tenho como provar Todos que estão aqui São ciganos Todos Que nego Inclusive Bill Clinton Tem uma reportagem Que a própria família É uma revista francesa Que eles estão Criticando O Bill Clinton Que nunca quis Assumir A ciganidade dele E ele tem tudo De cigano Músico Gosta de mulher De mulher É o cigano escrito Então Isso aí Vai levantar um pouquinho Resgatar Sabe A identidade O autoestima Desses ciganos Porque eles tem um referencial E eles não tinham E nunca ninguém Se preocupou com isso Então como você Resgatar Uma sociedade Que é tão humilhada E tão deprimida Desta forma Só mostrar Quem foram eles Porque eles tem toda a razão Porque eram perseguidos Mesmo Sabe É uma coisa velada Como eu falei Então eles tinham medo Então não vamos arriscar Os calões chegaram primeiro No Brasil E chegaram Em 1500 Juan Torres Foi o primeiro cigano A pisar Em território brasileiro Juan Torres Como a maioria Dos ciganos De Portugal E Espanha Foram deportados No Brasil Porque Na época O império português O reino de Portugal E Espanha Deportavam os ciganos Para as Américas Para trabalhar E para colonizar Então muitos ciganos Chegaram nas Américas E fizeram famílias E existem famílias de cigana Por exemplo Família Duque Estrada É uma família cigana De séculos e séculos Que chegou no Brasil E teve um poderio No governo E como juízes Tiveram um trabalho Muito grande Com o Brasil império Ainda Então E que na verdade Muitos hoje Não sabem Que tem origem cigana Como muitas pessoas No Brasil São descendentes De ciganos E não sabem Que são descendentes De ciganos O grupo romani Dos roms São seis clãs É composto por seis clãs Cada clã São várias famílias Então os mais Tradicionais no Brasil Calderás Machuaya Rorahane Serbiaia Lovare E Italiaia Esses seis clãs Falam uma língua Universal Que é o romani Nós falamos o romani E os calões Falam o chibicalé A língua cigana Ela é universal Então as seis clãs ciganas Falam a mesma língua Já os calões Que falam o chibicalé Que é a língua dos calões Tem um veio romani Mas também com influência Dos catalões Porque eles vieram De Portugal e Espanha E estão há séculos no Brasil Então houve também influências Inclusive indígenas Na língua deles Segundo pesquisadores Existem algumas diferenças Em relação a roms E calões Inclusive em relação Ao comportamento Então Calões Eles por exemplo Eles tem uma Uma característica forte Do dente de ouro Né E As mulheres As vestimentas dela São um pouco diferentes Das vestimentas Das mulheres romani Né Então Os calões Eles tem uma Algumas Coisas parecidas Né Mas a música deles Puxa mais Para o sertanejo Nossa música Já tem traços Mais clássicos Do violino Né Do violão Do acordeão E deles Já parte mais Para aquela coisa Do ritmo Sertanejo Do interior Porque o calão Ele 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 Conveu muito Com o povo Caiçara Com o povo Pantaneiro Né Então Ele pegou Essa influência Da música Do sertão Da música Do interior Então A cultura Deles É Ficou Teve um Teve Sofreu Né Algumas alterações Mas que também Ficou muito bonito Né Eu gosto muito De ouvir música Sertaneja Então Eu me sinto Um pouco Calão Eu sofro preconceito Com o meu comércio Eu tenho um comércio De artigos Ciganos Taxo Bijuterias Ciganas E devido Aquela Aquela coisa Do cigano Aquela aproximação Do cigano Com a magia Com Né Com o misticismo As pessoas Interligam o cigano Com uma religião Que na verdade É É a mesma Das outras sociedades O cigano Ele adere A religião Do país Por exemplo Aqui Somos muito Evangélicos Muitos ciganos Evangélicos Existem muitos Ciganos católicos A grande maioria E Então Não existe Essa coisa Do cigano Com uma religião Mística É O cigano Tem a religião Do país Onde ele está Ele Ele consegue Né Abraçar Essa religião A religião No Brasil Os católicos Protestantes Foram as religiões Que os ciganos Abraçaram Então nós Somos Religiosos Sim Acreditamos nos santos Acreditamos Também nas forças Da natureza Mas isso não quer dizer Que nós Tenhamos uma religião A parte Isso tem que ficar Claro Para que esse preconceito Seja quebrado Muita gente Passa em frente A minha loja Ah Isso é feitiço É bruxaria Na verdade Esse Essa resma Vem perdurando Durante séculos E que fortalece O preconceito Contra a cigana Então A nossa etnia Ela precisa Desse resgate Com a verdade Por isso que Nosso presidente Milvacite Ele vem trabalhando Desde 1989 Com a mídia Com a mídia brasileira Jornal, televisão, revista Para descortinar A verdade Sobre as nossas tradições As ações de divulgação Com a mídia Ajudaram um pouco Tá No Brasil O cigano Se tornar uma imagem Folclórica Positiva Né Então Esse trabalho Vem sendo feito A Dezenas De anos Né Há décadas Então Começou com Carmen Miranda E depois Cisney Magal E aí por diante Então Vários artistas A mídia no Brasil Ajudou muito Com A fazer a imagem De cigano Uma coisa bonita Aqui no Brasil Mas na Europa O preconceito Ainda é muito grande A grande maioria Das famílias Ciganas Inclusive A que eu te citei E outras Como a família Torres Que são Ciganos Vieram para o Brasil Como ciganos Os Estrada Essas famílias Talvez Ocuparam cargos Políticos Também E não divulgaram Devido ao preconceito Então Durante muitos anos Até Agora Até 20 anos Atrás Ainda Muitas pessoas Se negavam A dizer Que eram ciganas Existem pessoas Jornalistas Na Rede Globo Que são ciganos De famílias ciganas Nós sabemos Quem são As famílias Tradicionais ciganas E na verdade Elas não divulgam Por medo De sofrer O preconceito Então Se isso aqui no Brasil É forte Você imagina Na Europa Que o preconceito É muito maior Cinco vezes Dez Sei lá Dez vezes maior O preconceito Vai existir Muitos A minha geração Eu sei que eu não vou ver isso Nem a dele Mas talvez a décima quinta geração Já haja um nível melhor Mas o principal É que nós plantamos a semente Está geminando Há um imaginário distorcido Do que seja realmente O nosso povo Então isso é que Me deixa muito triste Às vezes Mas eu Vou caminhando E vou tentando Fazer o meu trabalho Para tentar Modificar essa história Eu sou um grão de areia Mas temos muitos ciganos Que também trabalham E muitos não ciganos Que também trabalham Com a cultura cigana Para fazer um trabalho bonito E levar a nossa bandeira A bandeira cigana Nas alturas A não aceitação De você Não ter um país De você não ter uma pátria De você ser diferente Então assim A questão nossa Da nossa sociedade Ser diferente Das outras sociedades Tudo que é diferente Gera o preconceito Infelizmente As pessoas As sociedades Do mundo Tem essa dificuldade O ser humano Tem a dificuldade De aceitar o diferente Seja ele Físico Ou comportamento Ou sexualidade Tudo que é diferente Parece que Agride um pouco As pessoas Então talvez Essa coisa Do nosso povo Com colorido Do nomadismo Então isso talvez Tenha contribuído Para que Isso perdurasse Durante tantos anos E essa perseguição Ainda Que ainda continua Ainda forte Em alguns países Na Europa Nós fomos muito perseguidos Depois da guerra Então foi o holocausto Que é desconhecido Por quase 99% Da população mundial Eu tenho a impressão Que houve até Um preconceito Da própria imprensa mundial Porque só se falava No holocausto judeu Tudo bem Mas não se falava E não se fala ainda Do holocausto cigano Onde tem umas estimativas Por baixo Que 2 milhões e meio Foram assassinados Eles foram também Jogados nos fornos E Temos histórias Mas muito pouco filmes E Eu acho que não se pode Desvincular Quando se fala em holocausto Judeus, ciganos Pessoas com defeitos físicos Também que foram discriminados Negros também Sabe Lésbicas Gays Um monte de gente Uns mais Claro Foram mais Assiduamente Perseguidos Judeus e ciganos Mas desde que se tenha Assassinado Eu falo assassinado Um que ser de qualquer outra origem Tem que ser mencionado Então a imprensa Falhou muito nisso Talvez Eu não sei Até por preconceito Pois assim Puxa vida Eles estão defendendo Ciganos Essa raça Que é a única no mundo Que consta nos dicionários Constava até há pouco tempo Mas isso era no mundo Em todos os dicionários Do mundo inteiro O povo está originado Presumivelmente da Índia É figurativo Velhaco Trapaceiros Vendedor de objetos Subtraídos É o único povo no mundo Classificado como ladrões Então Classificado dessa forma No mundo inteiro Pelos dicionários Velhaco Trapaceiro E ladrões É a única raça O povo no mundo E é engraçado Eles não vêm do outro lado Que na minha opinião Nós somos o povo Mais pacífico do mundo Nunca fizemos guerra Nós temos um hino cigano Que é o De Elém de Elém Esse hino Foi marcante Porque ele foi composto Após o massacre Na segunda guerra mundial Com os ciganos Que foram Mortos Nas câmaras de gás Então Foi uma fase Muito triste Do povo cigano E esse hino Foi composto Em homenagem A nossa gente cigana A dor Do nosso povo E a força De caminhar E de E de andar E nunca esquecer A nossa raiz O meu povo É um povo Que Tem uma música De raiz Que tem Uma Uma cultura Muito bonita Em relação Ao casamento Em relação Aos laços Interfamiliares Aos primos Né Então A nossa gente A culinária Nós temos uma culinária Também Muito Saborosa Então Eu acho assim Que A característica Mais forte Do nosso povo É a nossa Cultura De resistência Com a nossa cultura Então assim Resistir Foi Foi preciso Para a gente Manter a tradição Né Então Eu acho que Essa resistência Cigana É que fez A nossa cultura Ser tão forte Muitos não conseguiram Apesar de Estarem mais organizados Como os judeus Não conseguiram Manter A cultura deles Tão preservada Quanto a nossa Por quê? A cultura cigana Se fechou Né Para conseguir Se manter viva Ou seja Para os não ciganos Sempre foi difícil Ter acesso A cultura cigana E Para os ciganos Isso foi A maior arma Para manter A nossa cultura Né Driblando Os preconceitos Nós temos Músicos ciganos Famosíssimos Né É do seu conhecimento É Que o Gipsy Kings Que é um grupo Cigano É Muito forte Da França Alguns E outros Da Espanha É Venderam Milhões De discos No mundo Inteiro Então Nós temos Essa musicalidade O Cano Também Que é um músico Que nasceu em Arle Que também é ligado Aquela região Que é São Marri Delamén Na França Então Nós temos Grandes músicos E os violinos Ciganos Da Rússia São os mais Famosos Do mundo Né Então A nossa música Tem traços Peculiares Que somente Cigano tem O violino E o violão Do cigano Da forma Que ele é tocado É diferente De outros Né De outras Músicas De outras manifestações O cigano Trabalha muito Com essa parte Da alegria Então O violino Sempre rápido Sempre alegre Né Então A nossa música É o que nos manteve Durante muitos Muitos e muitos séculos Também A música boa A música cigana Muitos e outros Gêlem, gêlem, lungon e romensa, maladilem. Gêlem, gêlem, lungon e romensa, maladilem, bahtal e romensa. A romale, o tartumena vem, et sahrensá, okale savensá. A romale, o tartumena vem, et sahrensá, okale savensá. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior, hoje falando sobre a cultura cigana. Deu para sentir, nesse primeiro bloco, que é um povo muito bonito. A gente percebe até pelas pessoas. E o olhar cigano é uma coisa muito encantadora. De repente tem um certo magnetismo, acaba nos atraindo. E, de repente, criando, assim, de uma certa forma, uma certa ligação, mesmo que a gente não queira. E vamos direto para essa segunda parte do documentário. Vamos lá. Hley Balkon Hley Balkon Hley Balkon Fley Balkon настроio O idioma não se tem paradeiro certo, é uma mistura também de várias palavras que foram inseridas dentro de um suposto dialeto que existia entre eles quando saíram da Índia. Alguns falam dialeto, alguns falam que é uma língua, nós temos conjugações, tem verbo e tal. Então ele surgiu a origem talvez da Índia, alguns comparam talvez com sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo. E daí foi baseado o idioma cigano, que houve, lógico, crédito de outros idiomas também, dentro de outras palavras, como também foi inserida em outros idiomas também. Uma das características mais fortes da nossa sociedade é a palavra. O cigano, ele empenha a palavra que vale mais que ouro. Então se um cigano te prometer, vou te fazer isso por você, ele vai cumprir. Então nossa palavra é muito mais valiosa do que ouro e dinheiro. Então no mundo que nós vivemos hoje de tanta mentira, você ter um povo como o nosso, que empenha a palavra, cumpre com a palavra, essa coisa ética e moral da nossa gente, isso pra mim é um trunfo. É um trunfo, é um trunfo cigano. A nossa palavra. E nós temos uma bandeira. Ela foi reconhecida internacionalmente. Ela foi divulgada em 1971 num congresso internacional da África Primeiro. E foi aceita pela ONU, pelas outras associações mundiais de cultura, como hino à bandeira. Nossa, cigana, reconhecida. Então ela representa o quê? O azul é o nosso teto. O verde é o nosso chão, é o mundo. E a roda é o caminho, é o destino. Existem várias outras versões sobre isso, várias, mas essa é a principal. Nós temos a nossa identidade, mesmo sem termos um país de origem, tá? Nós fomos identificados, a primeira vez escrita em alguma coisa, sobre o cigano, no século XIII, saindo da cidade de Punjabi da Índia. Daí talvez essa herança que nos identifica como oriundos da Índia. É a tese agora mais atualizada, né? Descemos, pegamos a Turquia, a Grécia, pegamos a Europa e espalhamos pelo mundo assim. A identidade cigana, você conhece por identificar um ou outro, talvez até por instinto, pelo idioma, tá? Então a identidade cigana se define praticamente numa raça, independente do país que ele vive. Nós viemos descendo, né, até chegarmos à Europa. E nessas viagens, até chegarmos ao Brasil, lógico que nós recebemos a influência dos países e também eles ficaram com algumas nossas identificações e hábitos, até chegarmos ao Brasil. Todo cigano é muito alegre. As festas ciganas, por serem interfamiliares, né, os casamentos entre primos, sempre existe uma raiz de alguém com alguém. Então, família se encontrando é alegria, né? E a musicalidade romaní sempre foi muito forte. Então, onde tem festa cigana, tem o violão, aí já traz uma voz, já traz a música romaní. Então, onde tem violão, tem dança e uma coisa vai puxando a outra. Então, essa é a característica mais marcante, talvez, né, da festa cigana entre família, né, entre o grupo. Por exemplo, o casamento cigano são dois dias, né, mais o noivado. E se gasta, por exemplo, se vende uma casa para se fazer um casamento cigano. Então, o casamento cigano é muita riqueza, muito luxo, porque uma família faz um casamento para mostrar para outra que aquela família vai ser bar, vai ter sorte, vai trazer, né, o casamento Bartalembo, o casamento Bartalô, de sorte. Então, as famílias se esforçam para fazer o melhor, né, para receber as outras famílias ciganas. Por isso, uma vai competindo com a outra para mostrar quem traz essa força de festa maior, né? Então, isso é muito bonito. Nós temos muitos pratos típicos ciganos, né? E um deles, assim, que é por mim muito saboroso é a sarmava, que é feito. É um repolho, né, que envolve uma mistura de arroz com carne moída e nozes, né? Então, é um charutinho de carne moída com arroz, carne de porco, nozes. Então, é bem gostoso. Nós temos muita similaridade também com os árabes, assim, em relação à comida, né? Porque nós peregrinamos juntos durante muito tempo com os árabes. Cigano e árabe é um povo muito... É um povo paralelo, um povo que se encontra. São culturas que se encontram. Hoje, você tem dançarinas de dança do ventre, de dança árabe, que se apresentam em eventos ciganos para GADJs não-ciganos, né? E que introduziram devido a essa aproximação dos ciganos com os árabes. Então, isso é muito bonito. Fiquei três anos no Centro de Estudos Ciganos. Foi a primeira organização na América Latina Cultural. Liderei o grupo três anos. Aí, por questões pessoais, não saí de contínuo com ninguém, eu larguei o Centro de Estudos Ciganos e fundei a União Cigano do Brasil em 90. Funciona até hoje. Foi assim que começou o movimento de cigano no Brasil e na América Latina. Que ninguém queria assumir. É uma associação que praticamente não é uma associação, é uma identidade cultural. Então, nós estamos trabalhando até hoje em resgatar esses espaços e moralizar. Foram vários, vamos dizer, vários influências do cigano. Primeiro foi a novela, de Pós-de-coração, né? Da Glória Pérez. Ela soube, ela esteve na minha casa e conversando, ela me ligou dizendo que a secretária tinha que ia fazer uma novela cigana e tal. Eu falei assim, ótimo, tudo bem. Ela veio na minha casa. E foi muito interessante a novela. Nós aceitamos. Não cobramos nada da TV Globo, tá? A gente pensa que eu estava me falhando na cultura cigana. Não cobro. Então, saiu a novela que é a história da minha sobrinha. Isso foi uma explosão, sabe? De ciganidade que as pessoas viram. E eu me surpreendi hoje, tem ciganos querendo ser mais ciganos que só ciganos, batendo no peito. O que eu não posso consentir, peço que eles entendam isso. Nós precisamos deles, sim, para divulgar a nossa cultura, fazem festa. Não somos contra isso. Eu não sou a favor de gente que não é cigana, está liderando a cultura cigana. Quando eu perguntei por que vocês me querem para liderar vocês, eles falaram porque você é cigano e você toca violino, que é um símbolo da música cigana. Talvez tenha sido uma coincidência muito grande, mas esse violino não veio para nas minhas mãos, sabe? Por acaso, não. Eu acho que teve alguma coisa por trás disso. Não vou dizer predestinação, que seria arrogância da minha parte. Mas foi um motivo para fazer com que eu movimentasse a roda dessa carroça. Se ele é cigano, discute muito, mas você não vê um cigano jogado na rua fora. Porque você não pode, qualquer cigano que bater na sua porta, você tem que abrir a porta, ele na rua não fica. Isso é um procedimento nosso, que as coisas mais lindas da minha cultura é que eu acho. O meu pai tinha, ele não era músico não, ele comprou um violino, eu estava com uns nove anos, e nas festas ciganas eu via, mas ele tinha, queria fazer um grupinho. Nós tínhamos quintal, ele tinha uns amigos dele, e ele comprou um violino, ele nunca estudou não. E quando ele trouxe o violino para casa, com nove anos que eu vi, foi amor à primeira vista. Fiquei apaixonado pelas formas do instrumento, e depois que ele saía, ele guardava, escondia o violino no armário, um dia eu achei. Aí peguei o violino e comecei a tentear e toquei uma valsinha, que era chamada Daisy. O pessoal antigo sabe disso. Ele era até um gingo de chimatozã, fazendo propaganda. E aí eu fiquei entusiasmado, aí nunca mais larguei o instrumento. Se você tocar uma música cigana sem ter o sentimento próprio, você não diz nada, você não passa nada. Então essa diferença entre os músicos na Europa, eles são muito conceituados, e várias pessoas, ciganos que vieram de lá, fazem músicos. Qualquer lugar que você chegar na Europa, no restaurante, se você disser que é cigano, você está empregado. Eles têm verdadeira admiração pelo sentimento que o cigano toca e passa, é considerado um dos melhores músicos nesse tipo de música popular, são os ciganos na Europa, até hoje. Interessante, né? Espero que vocês estejam gostando, porque aquele negócio, nada como a gente conhecer aquilo que a gente ignora. E principalmente aquilo que muitas vezes a gente acaba criando um preconceito e de repente uma relação até negativa com a realidade. Daqui a pouquinho a gente está de volta. O Jornal Ponto de Vista é na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Voltamos agora para o terceiro bloco do programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior, hoje com esse documentário Cultura Cigana. E agora a gente vai ver um pouco da magia que é a dança cigana e desse trabalho social muito interessante feito lá em Petrópolis, onde tem justamente a inserção das pessoas, da síndrome de Down com a dança cigana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês primeiro uma música cigana russa. Que ela é uma música cigana, mas já se tornou uma música do cancioneiro popular russo. Ela ficou conhecida mundialmente, que é o Oticholino, Olhos Negros. E essa música tem um papel muito importante na minha vida, porque meu pai era russo, a minha mãe também era descendente de russos, porque minha avó veio grávida da minha mãe da Rússia aqui para o Brasil. Ela nasceu aqui por acaso. Então eu sou descendente de russos dos dois lados. E meu pai cantava e meu pai cantava e assobiava essa música o tempo inteiro, desde assim pequenininha eu ouvia essa música. Eu ouvia tanto que eu pensava até que era música judaica, mas depois eu vim saber que não era. Mas não sabia que era música cigana. E um dia eu estava fazendo aula com a minha professora do Instituto Dharma, de onde eu tenho o certificado de dança. No final a gente sempre faz uma dança livre e ela colocou essa música para a gente fazer a dança livre. E aí eu não conseguia ouvir essa música, eu não conseguia mais ouvir, porque desde que meu pai faleceu, eu ficava muito emocionalmente muito tocada. E aí meus olhos enchiam d'água, eu não me sentia bem, entendeu? Aí eu saí da sala, fui para um canto e aí a minha mestra veio atrás de mim. O que está acontecendo de hora? Ela está se sentindo mal? Eu falei, não, não estou me sentindo mal. Aí eu expliquei para ela. Ela falou, é isso que eu gosto na dança cigana, entendeu? No povo cigano. A coisa da energia. Aí ela falou assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos trocar essa energia. Seu pai, onde ele estiver, não vai gostar de ver você triste quando você escuta essa música, que para ele era uma música tão importante que ele cantava e assoviava o tempo inteiro. Eu falei, é. Ela falou, vamos mudar essa energia, você vai passar a dançar, vamos fazer uma coreografia e você vai passar a dançar essa música e vai dedicar a seu pai toda vez que você dançar. Então, o que aconteceu? Houve uma troca total dessa energia. Hoje em dia eu danço com o maior prazer e dedico sempre a meu pai quando eu danço essa música, que é Olhos Negros. Eu acho que a dança é o alimento da minha alma, eu sempre falo isso. Eu posso ficar sem comer, mas sem dançar, não. Há coisa assim, de uns 15 anos eu procurei danças ancestrais. Me deu um clique assim, me deu vontade de fazer danças ancestrais. E foi assim que eu comecei, com a dança cigana, a dança do ventre, a dança espanhola. Mas assim, a minha paixão realmente é a dança cigana. Na verdade, o que me chamou a atenção não foi só a dança em si, foi o povo cigano. Porque assim, essa minha história com a dança cigana, com o povo cigano, tem a ver com quem eu sou, com o que eu sou. Eu sou judia, e assim, o que me aproximou muito do povo cigano foram os sentimentos, eu posso dizer assim, a parte emocional da coisa. Porque eu sou avessa a coisa de preconceito, totalmente avessa. Preconceito, discriminação, perseguição, a qualquer povo. Não é só o meu, não, qualquer um. Então, isso sempre me chamou muita atenção, porque se você pegar a história e ver o desenrolar da história da humanidade, todas as vezes que os judeus foram perseguidos, discriminados, mortos, sempre os ciganos estavam juntos. Então, duas emoções me aproximaram do povo cigano. A alegria, por causa da dança, a musicalidade, é muito parecida com a musicalidade judaica, entendeu? São músicas alegres e algumas também tristes, né? Mas assim, por exemplo, o Lamento Cigano parece com algumas músicas judaicas que se chamam Troverix, que são as músicas tristes. Mas, tanto o cigano como o judeu, eles não curtem tristeza. Então, vai indo, vai indo, quando chega no final, explode numa coisa alegre e contagiante. Então, essas emoções foram que me aproximaram do povo cigano e da dança cigana. A alegria e a tristeza, e a indignação. É, porque os ciganos, eles são oriundos da Índia, né? E quando eles foram, entraram, os persas entraram lá na Índia, dominaram, dividiram a sociedade em castas, e os ciganos foram dados como pessoas impuras. Não sei porquê, mas foi isso que aconteceu. E a eles só cabia o trabalho de coveiros e lixeiros. E ninguém podia se aproximar deles, porque também se tornavam impuros. Então, você vê que é uma segregação incrível, né? Então, eles aguentaram um certo tempo, mas o cigano, a condição sine qua non do cigano é a liberdade. E eles não aguentaram ficar ali, sob essa pressão toda, e começaram a sair. Então, ainda tem alguns lá, ainda tem uma certa quantidade de ciganos lá. Mas, muitos foram para o Egito, outros foram para a Europa. Então, se você vê uma cigana egípcia, vai dançar de uma forma. Uma cigana da Rússia, dança de outra forma. Você nunca vai ver uma cigana russa bater castanhola, mas a cigana da Espanha, ela bate castanhola. Então, é isso. A cigana da Rússia, pelo fato do país ser muito frio, né? Todo o leste europeu, dança de bota e tal. Já a cigana, vamos dizer aqui do Brasil, dança descalça. Que, aliás, no meu entender, o certo é ela dançar descalça. Porque a dança cigana é uma dança ritualística, né? Onde acontece a troca de energia. Então, quando a cigana está sapateando, ela está trocando a energia com a mãe terra. Ela está jogando o estresse, as angústias. Toda a energia negativa, ela está jogando para a mãe terra e buscando a positiva. O bater das castanholas, as palmas, né? A palma, também a mesma coisa. Ela está dissipando e limpando o ambiente, o pandeiro. O pandeiro não é só um instrumento de percussão. Ele também faz a limpeza do astral. Então, toda a dança cigana é assim, ela é uma dança ritualística, mística, né? E, por exemplo, o movimento de mão. Quando a cigana ergue a mão, ergue o braço e faz isso aqui, ela está puxando a energia positiva do cosmos, trazendo para o corpo mental, entregando para a mãe terra ou entregando para o público que está assistindo. É uma troca de energia. E isso faz com que você, a pessoa, se equilibre, tanto espiritualmente, emocionalmente, como fisicamente. Cigano é vida, cigano é pé no chão, é o contemplar do sol, das estrelas. Nós olhamos o céu, nós sabemos os sinais. O cigano sente o cheiro da terra. O cigano trabalha um pouco com a natureza, né? Porque o cigano faz parte da natureza. Nós somos a natureza. Porque durante todo esse tempo, mesmo com as perseguições, nós andamos esse mundo afora, né? Homes e calões. Então, nós fazemos parte da natureza. Sem prédios, sem poluição. Então, o cigano é um pouco da natureza, faz parte da natureza. Nós não perdemos a conexão com a natureza. E isso, para mim, é fundamental. Às vezes, eu passo num lugar e sinto o cheiro da terra, sei quando vai chover. Essa coisa também do índio, do caboclo, né? O cigano também tem. Coisa de ouvir os pássaros cantando, é sinal de alegria. E a borboleta vai trazer, pode trazer alguém que vai engravidar. Superdições ciganas, né? Que a gente vai adquirindo, né? Com os nossos ancestrais. E nós não perdemos essa conexão. Felizmente, o cigano tem um pouco da natureza. Todo cigano é sensível às forças da natureza. Isso é milenar, né? Porque até mesmo você ou qualquer outra pessoa que tiver conexão com a natureza, é igual, porque você entra numa floresta. Você vai perceber o cigarro. Você vai perceber, exatamente. Aguça os nossos sentidos, né? Isso é muito importante. Você saber quando o natural, a árvore, quando os bichos querem falar com você. Isso o cigano tem. Todo cigano tem um pouco dessa conexão. Além de eu gostar muito da dança, do povo, admirar o povo cigano, gostar e respeitar, eu fui muito bem aceita na comunidade cigana. Fiz muitos amigos. Foi através da cultura cigana e da dança cigana que eu consegui realizar um sonho meu, assim, um sonho de mocinha, de juventude, que era trabalhar com síndrome de Down. Comecei trabalhando, assim, sem pretensão nenhuma, né? Trabalhando a aula de dança e tal, coisa. Mas como eu danço e meu marido canta, a gente de vez em quando faz shows. Quando nós fizemos 45 anos de casados, a gente fez um show, a gente comemorou fazendo um show no dia dos namorados. E eu estava com o grupo há três meses. E me deu, assim, um estalo, me deu vontade de colocar o pessoal para dançar. E até comentei com o meu marido. Falei, ó, elas vão dançar. Aí meu marido, não pode... Muito pouco tempo, três meses só, não vai dar certo isso. Eu falei, não, pode deixar. Não importa, deixa elas participarem, porque eu senti que elas queriam participar. E foi assim que começou. Resultado. Eu dancei primeiro, depois elas entraram e dançaram comigo. E, assim, o público, elas foram aplaudidas de pé, pessoas chorando de emoção. Foi, assim, um ponto alto do show. E tudo começou nesse dia. A coisa delas dançarem e se apresentarem começou ali. Porque tinham pessoas na plateia que trabalhavam também com eventos e começaram a convidar. Então, desde aquele dia para cá, elas não pararam mais. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, eu acho assim, eu acho que trouxe sim, trouxe muitas benesses, por quê? Eu acho que melhorou bastante a coordenação motora, flexibilidade corporal, né? Elas também, a dança também traz aprendizagem de melodia, de ritmo, postura, trabalha todo o corpo, além disso, trabalha muita feminilidade, e eu faço questão de trabalhar isso com elas. E uma coisa que eu acho muito importante, trabalha a autoestima delas. Elas adoram saber se vestir, se arrumar, saber que vão dançar, que vão aparecer, já fizeram programas de televisão, então eu acho que isso para elas é maravilhoso. Dá também muita confiança em si, responsabilidades de horário, de N coisas, e eu acho que só traz o que é bom, não traz nada de mal, só traz benesses mesmo. O projeto de Sara do Beija-Flor é um projeto que começou com a doutora Márcia, a professora Márcia, que é daqui da universidade, para expandir a cultura cigana aqui em Petrópolis, trazer a cultura cigana em Petrópolis. A Márcia procurou a União Cigana do Brasil, e como eu pertenço ao Conselho da União Cigana do Brasil, o meu tio falou, vai lá, faz o seu trabalho também, mostra que você tem uma participação com a sua loja Romani, através da dança, dos movimentos culturais que você faz, que eu também promovo eventos, para ajudar a divulgar a musicalidade cigana. Então, eu apoiei esse projeto da Sara do Beija-Flor, da Márcia, é uma campanha nobre, que eleva, só tem a elevar o nome do povo cigano. Essa coisa é muito bonita desse projeto de Sara do Beija-Flor, porque Sara quer dizer tenda, e a tenda é a casa do cigano. E o Beija-Flor é um pássaro que não pode ser preso. Como nós, você não pode prender um cigano num sítio, o cigano, ele quer vender, ele quer sair para vender. Nós temos essa arte do comércio, de vender, de sair para vender tapete, panela, entendeu? Então, você não pode prender um cigano, assim como você não pode prender um Beija-Flor. Então, aí vem já uma ligação muito forte, muito bonita. Isso aqui é inédito, tem duas coisas inéditas. É o primeiro hino nacional tocado à la cigana, tipo o Jango Reinhardt, mais ou menos, eu não sei se chegou aquele gabarito dele, mas eu fiz um jazz no violão batido. Isso foi para Brasília, foi bem pedido. Porque eles não tinham ainda, eles têm o hino de todas as minorias étnicas, indígenas, de quilombola, foi liberado, cada um canta a sua maneira, que é um hino é nosso, nós cantamos do nosso jeito, né? Então, eles pediram que não tinham, isso foi o primeiro hino nacional brasileiro, quer dizer, nacional tocado à la cigana. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, foi mais um programa do Jornal Ponto de Vista na TV Interior Hoje a gente desvendando, vamos dizer assim Essa cultura muito bonita que é a cultura cigana Espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido um pouco sobre essa raça Que tem uma magia muito bonita, muito envolvente Isso que é legal O Jornal Ponto de Vista, na edição impressa Que logo estará de volta em circulação A gente sempre primou por estar trazendo conhecimento E o mesmo a gente faz aqui com esse programa de televisão Porque aquele negócio, nada como a gente acabar assim Se permitindo conhecer fatos, histórias novas Justamente para que a gente possa ter uma opinião Um pouco mais realista A respeito de vários assuntos que nos cercam O Jornal Ponto de Vista vai estar apresentando Mais alguns documentários aí Nos próximos programas Justamente para estar tentando assim Quebrar um pouquinho Alguns preconceitos Alguns conceitos Também que a gente acaba tendo E de coisas que às vezes Não correspondem assim A realidade Esse foi mais um programa Do Jornal Ponto de Vista Na TV interior Espero que vocês tenham gostado E agradeço a audiência de vocês Até mais O Jornal Ponto de Vista Amém. Ai, Savalé, ai, Romalé, ai, Savalé. Sa, Savi, Ma, Barifamilia, Mudardas, La, I, Kalilekia, Dolensindas, Viromen, Viromien, Maskar lentee, misik ne savoree. Ai, Romalé, ai, Savalé. Ai, Romalé, ai, Savalé. Budardevlah, Dekaleudarra, Desaidikav, Murrifamilia, Balemgajav, Lungonedromensa. Takapirav, Bahtale, Romensam. Ai, Romalé, ai, Savalé. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal